Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Flash Day E hoje a gente tá aqui tá no pátio da delegacia que eu vou ensinar aí dois bugs para vocês tá galera Vou fazer a junção aí de dois bugs tá Já tem vídeo no canal ensinando o bug da mina E também já tem um vídeo no canal ensinando a delegacia infinita tá galera Só que tem o seguinte, tem gente que assiste um e não assiste o outro tá Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como fazer as 99 ondas aqui tá Os rounds aqui na delegacia sem gastar circuito tá galera Sem gastar nada para falar a verdade tá Você só vai precisar aí realmente de uma mina tá galera A mina é o mais difícil aí para você estar fazendo no bunker bravo tá galera Mas a delegacia infinita você pode fazer a qualquer momento e eu vou explicar aqui Vamos primeiramente ativar aqui a horda 99 tá galera A mina corrigindo aí a última vez que eu postei o vídeo Você não precisa trocar por comida tá galera É só você colocar ela aqui no bolso tá É na mochila que ela já vai funcionar tá galera Ela tá ali ó Então vamos ativar aqui a horda Eu tô sem som no jogo tá galera Outra dica aí ó abriu aqui já tá Outra dica aí para vocês que tá tendo lag que tá travando o last day É você te retirar o som do jogo tá galera Retirar tudo qualquer som do jogo O meu tava fechando aqui na delegacia eu tava começando a ficar já nervoso tá Aí eu fui e fiz esse teste de retirar o som Você vai aqui tá nas engrenagens E aqui embaixo aqui ó você retira tá galera o som E o... e tudo que tem no jogo aí Mano o lag mano praticamente sumiu tá galera Então vamos mostrar aqui para vocês tá Já peguei as 99 ondas ali É tá quebrado ali não dá para consertar E se você for até 98 tá galera você vai precisar de circuito Eu gastei bastante circuito tá Vamos trocar algumas carteiras aqui para não encher muito inventário Deixa eu trocar para umas azuis aqui Puxa Tá beleza Vamos sair do mapa aqui tá Para reiniciar o mapa tá galera Aí eu explico para vocês como é que funciona Beleza galera saímos aqui do mapa tá A minha delegacia pode ver que ela tá bugadaça Não tá com o tempo tá Tem vídeo no canal ensinando aí fazer a delegacia infinita Mas eu vou fazer um breve Uma breve explicação Vai estar na descrição do vídeo tá No comentário fixado também o primeiro Comentário aí o vídeo completo Mas eu vou explicar aqui para vocês como que funciona tá galera É você tem que chegar aqui na delegacia Antes dela reiniciar tá galera Ontem de noite Faltava 8 horas 7, 8 horas para a minha delegacia reiniciar tá galera Aí o que é que eu fiz Eu deixei de lá da base Andando até a delegacia Você pode deixar de qualquer lugar tá galera Da... Do posto De qualquer lugar tá O importante é você chegar aqui Antes dela reiniciar tá Que nem eu deixei ela andando Fechei meu jogo Fui dormir Acordei hoje tá Já tinha reiniciado a delegacia Já tinha reiniciado tudo E bugou tá galera Então é isso Vou entrar aqui e mostrar para vocês Beleza galera Já entramos aqui de novo Deixa eu ver aqui Já tem algumas carteiras Deixa eu colocar elas para cá Essas chaves para cá também E vamos lá tá galera Ó pode ver que já reiniciou tudo tá Tá bugadaço Vamos pegar algumas comidas aqui Eu tô precisando de comida Então acho que eu vou abrir alguns crachás ali Ó comida Vamos pegar aqui alguns crachás Então já show de bola tá galera Deixa eu colocar uns dois aqui Que esse aqui não... Acho que vem comida neles né Não veio comida não Então vamos pegar esses itens aqui Tá não veio comida Mas de boa A gente já conseguiu uma aqui Vamos colocar mais um aqui Para ver se vem comida Olha tá até bugada ali a carteira Meu pai amado É tá difícil comida Tá vou deixar essas coisas aqui E vamos lá Que eu vou mostrar para vocês aí Que tá funcionando normal Tá deixa eu colocar aqui Eliminar isso aqui já rapidamente Beleza Opa já dropou aqui mais uma chave Mano eu tô cheio de chave velho Isso aqui também Pode ver reiniciou a delegacia todinha Tá galera Isso aqui é só vir para o canto aqui Pera aí Vem cá Aí Aí você espera ele bater E puff Vamos ver Aí Tá pegou Opa Tem que tomar cuidado Tá Tem que esperar ele bater na parede Aí depois você vai Tá ó Bateu E você vai Aí ele não Ele não te acerta E nem te dá o Nem suga energia Tá galera É suave Tá Vamos pegar já esses treco aqui Beleza Isso aqui também Que ajuda bastante Tá Mas daqui eu vou colocar Uma arminha aqui Já para eliminar esses Esse aqui Ele dá aquele grito Pronto Já eliminado Eliminar esses aqui Rapidamente também E show de bola Galera Olha lá Sem usar circuito Já tá aqui Já ó Tranquilo Vamos comer Esse coisinha aqui E o negócio é o seguinte Se faltar comida Tá galera É O que eu vou fazer É que eu vou ficar entrando E saindo do mapa E vou pegar aquele baú Lá de Onde vem comida Nem precisar ficar Abrindo carteira Que nem eu fiz Ali no começo Tá Então você sair Entrar do mapa E ficar pegando Bastante comida Quando você ver Que você já tem bastante É só você vir aqui Fazer o bug da mina Tá galera Aí você tá Aquela aqui Sucesso Tá galera Não tem segredo Não tem segredo A mina é só você Achar um cantinho Aqui Não precisa colocar duas Tá Que nem eu mostro Lá no primeiro vídeo Você coloca ela Nesse cantinho aqui E começa A destruição Novamente Tá galera Show de bola Show de bola Então é só você Fazer esse procedimento Eu vou Eu vou Ficar saindo Do jogo Até pegar Bastante comida Porque eu não Vou conseguir Sem essa comida Mas o esquema É esse Delegacia infinita Você vai fazer As ondas infinitas Tá galera Show de bola Já pegou Aqui mais um Tá galera Então Você vai fazer As ondas infinitas Delegacia infinita Mino infinita Recursos infinitos Velho Tá tudo infinito Aproveita Tá galera Porque Mano Essas correções Eu acredito Que só vai vir Com atualização Só vão conseguir Atualizar Na Play Store Tá galera Com atualização E atualização Mano Só queria que vai vir Lá pra semana que vem Tá galera Então Mano Aproveita Tá Então Este foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado E eu espero vocês No próximo vídeo Deixe aí a sua inscrição Tá Que eu tô com a meta De mil inscritos Já estamos no final Do ano Mas até o finalzinho De dezembro Eu quero estar com Os mil inscritos Então se inscreva Tá galera Falou Tchau 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 Tchau